Agora de manhã aqui na rede do Hilário, na praia do Itaguaçu aí ó, uma redada legal de Itainha aí ó, um monte de Itainha aí, a turma correndo pra buscar caixa aí ó, dia 19 de junho de 2023, na rede do Hilário aqui ó, beleza? Aí ó, ó o Cristina aí ó, o nosso espia que mandou cercar aí ó, aí ó, olha aí ó, a turma tudo mostrando uma Itainha aí ó, beleza? Obrigado. Olha só cada, cada lepa aí ó. Itainha de 3kg, 3kg e meio, 2kg, aí. Tá ruim de segurar, né Maurino? Tá muito grande, né? Tá viva? Tá bom, tá bom, chico. Na rede do Hilário, na praia do Itaguaçu, hoje dia 19, agora cedo. O sol nascendo ali ó, e nós já demos uma redada legal aqui ó. E aí, ó, 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 ó ó, ó ó, 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 ó ó, 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 ó 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 Tchau, tchau.